Eu quero falar primeiro com o Romário, que também deve estar surpreso desta forma, que eu vi o Ronaldinho, eu vi o Falcão, nós vimos o Ronaldinho treinando de forma absolutamente normal no dia de 11, no dia de ontem, no Chateau de La Romaine, na concentração da seleção brasileira. Será que de repente algum medicamento que possa estar na lista, que possa, na lista dos medicamentos proibidos, que possa suscitar algum medo, alguma coisa, quer dizer, todas as hipóteses têm que ser lembradas. Mas, Romário, parceiro, surpresa sim, medo jamais. Diga lá, Romário. Um abraço, Galvão, um abraço, Brasil. Realmente, como você falou, surpresa sim e medo jamais. Até porque a gente tem que acreditar em todo o grupo que está aí. A gente sabe que o Ronaldinho faz diferença e vai fazer realmente, se for realmente o que aconteceu, se ele realmente não jogar, pelo que você passou aí pra gente. Eu estou bastante surpreso, mas, por outro lado, eu tenho certeza de que o jogador que entrar hoje no lugar do Ronaldinho, no caso do Edmundo, é a sua grande oportunidade, né, a oportunidade da vida dele. E uma oportunidade dessa não aparece assim, e muito menos pra qualquer um. Isso é mais uma prova que o Edmundo realmente é um cara diferente, um cara especial. Eu, particularmente, sempre confiei nele, todos sabem da amizade que nós temos. Eu acredito que o Edmundo faça hoje o grande jogo, o jogo realmente da sua vida, que dê uma grande alegria ao Brasil. Mas eu, no fundo, no fundo, eu continuo esperando que o Ronaldinho apareça aí, que seja isso aí um engano. Porque o Ronaldinho é um Ronaldinho, não é à toa que é o melhor, é o jogador que faz a diferença. Mas se realmente, no final, quando o juiz, no começo do jogo, quando o juiz apitar esse índice pé ao Ronaldinho, vamos torcer pelo Edmundo, vamos acreditar no Edmundo, porque eu acho que o cara que o Edmundo é, ele, no fundo, no fundo, merece isso, merece mostrar realmente o que ele significa pra gente. É isso, Romário, é exatamente isso. E, de repente, Romário, você, com toda a experiência que você tem com esse grupo, depois quero saber isso também do Falcão, Às vezes, eu costumo dizer, que os grandes momentos da vida das pessoas, ou de um grupo, de um time, de uma seleção, de qualquer que seja o segmento, na sociedade ou na vida normal, os grandes momentos normalmente vêm quando se acaba vencendo uma grande adversidade. É perante a grande dificuldade, perante o quase impossível, é que se vê de que fibra são feitas dos homens, e que fibra é feito este ser humano, que parte pra conquistar uma grande coisa. Às vezes, uma grande adversidade como essa, caso se confirme a ausência do Ronaldinho, pode dar uma vontade ainda maior, se é que isso é possível, porque eu tenho certeza que este time tinha vontade já determinada pra essa grande final, mas pode dar um gás a mais, uma força a mais, Romário, que faça cada um se transformar em si próprio, e um pedaço do Ronaldinho, se por acaso ele não estiver em campo. Cafu pode ser um pedaço de Ronaldinho, Itafarel, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, o Dunga, o César Sampaio, e mais Leonardo, e mais Rivaldo, e mais Bebeto, e se for a questão, realmente, do Romário. Você também pensa no Dodô, do Edmundo, você também pensa assim, Romário? Então, bom, exatamente isso. O Brasil é o Brasil, exatamente porque tem grandes nomes, grandes jogadores, jogadores consagrados. Eu vou colocar mais uma vez, a presença do Ronaldinho hoje era uma coisa muito importante, seria muito mais gostoso o Brasil ganhar. Inclusive, eu vou antecipar aqui, eu tinha feito uma previsão, né? Pra mim, daria hoje o Brasil 4x0, e três gols do Ronaldinho, pra ele aproveitar a oportunidade de ser o melhor da Copa do Mundo, inclusive artilheiro também isolado. Mas se isso não acontecer, eu diminuo um pouco, vou botar um ou dois a zero, mas acredito no Brasil, acredito no Edmundo, acredito nos outros jogadores que aí estão, principalmente nos mais experientes, Itafarel, Aldair, Bebeto, Dunga. São jogadores vitoriosos, jogadores que já demonstraram pra gente, nessa mesma Copa do Mundo, aonde que o Brasil teve momentos adversos, eles foram lá com a sua experiência, com tudo aquilo que aprenderam nesses anos de futebol, passaram tudo isso por mais jovens, e conseguimos resultado positivo. E hoje, a gente brasileiro tem que ter essa conscientização. Ficou mais difícil? Ficou. Sem a presença do Ronaldinho. Mas não é impossível, até porque os jogadores aí sabem o que representa o título mundial, eu tenho certeza que eles vão entrar como se fosse o jogo da vida deles, e não poderia ser diferente. Aqui existem mais de 150 milhões de pessoas que estão torcendo por eles, com ou sem o Ronaldinho, e eu continuo bastante confiante e com a certeza de que o Brasil vai fazer um grande jogo e vai dedicar essa vitória, inclusive, ao Ronaldinho, se realmente ele não puder jogar. Falou, Romário. É isso. Surpresa sim. Medo jamais. E aí